Tá ligado? A gente acabou de passar aqui a notícia da moça que foi pega roubando os celulares, desculpa mais uma vez, socializando os celulares. Porque tem uma lógica no assalto, tem uma lógica, tem uma lógica. Então, tipo assim, às vezes a gente não pode também, que cara, a gente não sabe do passado da pessoa, a gente não sabe o que essa pessoa tá passando. Então tem uma lógica ali, que a gente não tá enxergando, mas tem. Mas tem uma outra coisa, agora falando sério, tem uma coisa que a gente tem que ficar malandro também, que é o seguinte, é Salgueiro, tá ligado? A escola de samba, eu sinceramente sou um cara, eu cago baldes pro carnaval, irmão. Eu não sei como foi os desfiles, eu nem quero saber, tá ligado? É uma coisa que pra mim não me interessa, é que nem jogo de futebol, tá ligado? Não me interessa nem um pouco, entendo que tem uma galera que curte, entendo que tem uma galera que paga, entendo que tem uma galera que, mano, passa o ano esperando por esse bendito dia, tá ligado? Show, da hora, curte seu rolê, tá ligado? Curte seu rolê, eu não esquento com isso. Só que assim, eu como comunicador, eu tenho o papel de alertar vocês. Então qual que é o alerta do dia, negão? O alerta do dia é o seguinte, alguns influencers, que eu não vou falar o nome aqui, que eu também não tenho que explanar isso, minha preocupação é com quem é influenciado muito mais do que com influenciador, tá ligado? Então, pegaram o desfile lá do Salgueiro, escolheram um carro alegórico lá, que tinha um demônio no carro alegórico, certo? Era um demônio assim. Só que é o seguinte, pegaram o clipe só do demônio, do carro alegórico, e aí pegaram e falaram, olha lá, e não sei o quê, e gente, gente, é o demônio no carro alegórico, e é por isso que o mundo... O cara faz um exagero, irmão. Só que assim, tá ligado? Eu vi a foto do carro alegórico, e o carro alegórico é bem maior do que isso, e mostra, se eu não me engano, o nome do santo é São Miguel Arcanjo. Tipo assim, o santo meio que derrotando, tipo o São Jorge e o dragão, tá ligado? Só que nesse caso são o Miguel e o demônio. Negão, deram destaque pro demônio? Deram. Negão, deram... Deram. Mas assim, irmão, tá ligado? Você não pode vender o bagulho como se fosse só aquele carro. Por que o influenciador faz isso? Porque quando ele faz isso, ele ganha uma pá de like seu. Tá ligado? Ele ganha, mano. Ele ganha uma pá de like, ele ganha engajamento. O pai do Noblá, que o diga. Pai do Noblá, o engajamento dele vem muito mais da galera de direita do que de esquerda. O próprio Noblá, o Ricardo... Qual que é o mais novo? O Guga Noblá. O Guga Noblá. O próprio Guga Noblá. Se você for olhar o Twitter dele, as postagens dele, tá muito mais pro cara de... Lógico que não falando bem, ele tá falando mal. Mas tipo assim, a mira é o cara de direita. Por que? É o cara que dá engajamento. Então a gente tem que ficar ligeiro com isso, porque os caras tão jogando com vocês. E ultimamente eu tô vendo os caras do lado direito jogando também. Então o cara pega um vídeo antigo. Outro dia o cara pegou um vídeo de uns caras árabes na França. Dava pra ver a Torre Eiffel. Os árabes na França falando, é que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara pegou... Olha, juro pra você, o cara digitou assim no post. Árabes dizendo que vão estuprar as branquelas francesas, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. E vão tomar, e vão castrar os homens, e biriri, bororó. O primeiro comentário dessa postagem, estava dizendo assim, irmão, eu falo francês e os caras não disseram nada disso. Eles estão falando exatamente o contrário do que você disse. Eles estão falando que apesar de terem descendência árabe, eles são franceses. Eles nasceram na França, eles amam a França, eles vão cuidar da França. E aí o cara, esse cara que postou isso nessa página, uma página de direita, esse cara que postou isso escreveu embaixo. Ah, eu não entendo francês. Mas ele posta como se ele estivesse traduzindo o bagulho. Porque a minha primeira pergunta vendo isso é, como você sabe que o cara está falando isso? E se você sabe, porque você não legendou, já que você é bichão. E se alguém te alertou que é fake aquilo, por que você está compartilhando? É igual a imagem do Alexandre de Moraes sendo vaiado junto com o Geraldo Alckmin. Eu já perdi as contas de quantas páginas de direita. E olha que o Alexandre de Moraes estava novão. Novão, você olha o Alexandre de Moraes hoje. Olha aquele Alexandre de Moraes, que é o Alexandre de Moraes antes de ser... Era o Alexandre de Moraes secretário de segurança de São Paulo. Ou seja, isso há uns seis, sete anos atrás. Aí tem uma imagem dele e do Geraldo Alckmin sendo vaiado pelos caras de esquerda. Pelos caras de esquerda, que é os movimentos de esquerda. Aí vem os caras de direita, compartilha essa imagem, dizendo assim... Fulano de Itália, porque eles não chamam de ministro Alexandre. Eles chamam de outro nome. Fulano de Itália e Beltrano sendo vaiados por quem? Pelo povo. Pelo povo de bem, às vezes eu já vi também. Umas é pelo povo, outras é pelo povo de bem. Gente, é que nem eu estou falando. Mas, negão, quem é o cara que está fazendo isso, explanando o cara? Não, não tem que explanar o cara, irmão. Tá ligado? Vocês que têm que ficar ligeiro. Vamos dar um outro exemplo. Vamos dar um outro exemplo. Uma minha. Uma postagem minha. Aqui, ó. Postagem minha. Ontem eu fui na feira com a Cleide. Aqui, ó. Ontem eu fui na feira com a Cleide. E fiz essa postagem aqui. Eu comprei dois peixes. Um tambaqui e um xiral. Ou xaril. Xaril. Um tambaqui e um xaril. Eu nem conheci o xaril. Comprei só para ver se é bom. Tá ligado? Deu R$127,00. Aí eu postei o seguinte. Olha só o que eu escrevi. Imprensa no governo Bolsonaro. Absurdo. No governo Bolsonaro, você compra dois peixes e paga R$127,00. Imprensa no governo Lula. Retomada após desastre do governo Bolsonaro, Lula puxa as rédeas da economia e trabalhador consegue comprar quase seis quilos de peixe por apenas R$127,00. A nota fiscal, porque eu postei a foto da nota fiscal com tudo, mostra o que eu comprei. Mostra o que eu comprei. E o que eu comprei foi o quê? Quase seis quilos de peixe a R$127,00. A minha crítica nem é ao preço do peixe. Eu já desisti já de falar do preço do peixe. Eu falo isso desde o tempo do Bolsonaro. Vou falar de novo agora com o Lula, tá ligado? A minha crítica nem é essa. A minha crítica é como a imprensa venderia um fato. Tem a porra de uma nota fiscal de dois peixes só. Só que eu comprei dois peixes. Um pesava dois quilos, o outro três e meio. A nota está te dizendo isso. Quando a nota te diz a quantidade, o preço por quilo e o total, a nota está te dizendo quanto quilo pesou o tambaqui e quanto quilo pesou o xiral. Ou o pessoal acha que o peixe pesa... Não, teve gente que escreveu assim. Teve gente que escreveu na nota. Teve gente que escreveu no post. Ah, isso é uma mentira. Peixe não se vende por unidade, se vende por quilo. Aí eu olhei assim... Não, eu tive que fazer uma coisa que eu odeio fazer. Odeio de verdade. Eu tive que explicar a piada. Aí eu fui lá e postei embaixo aqui e escrevi assim, ó. Ver certas pessoas não conseguirem entender o tweet é o que me leva a acreditar que realmente Lula ganhou. Comprei dois peixes, mas um pesava três quilos e meio e o outro dois quilos. A questão é como a imprensa venderia esse fato. E te garanto, anti-horário, que logo, logo vai inverter a notícia. E vai, já está começando. Já está começando a inverter a notícia. Porque ainda não foi... Sabe? Um pouco para mim, um pouco para você. Ainda se não aconteceu. Então, logo, logo vai inverter a notícia. A gente tem que ficar ligeiro, porque o pessoal joga... O pessoal joga com a sua vontade de tacar a pedra. Só que, às vezes, mano, você está tacando pedra no lugar errado, tá ligado? Ou está alimentando, ou está alimentando algum inquérito. Porque se você pensa que isso daí de inquérito de fake news e os caras acabou, você está muito enganado. Logo, logo, isso daí volta com força total. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E aí E aí E aí E aí Obrigado.